O livro de Provérbios, capítulo 10. Vamos lá? Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe o tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva para a morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo o que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, Porém os maus estão sempre ofendendo os outros.